Teremos um novo desafio no Clash Royale E é muito louco Passa ou fica? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E como vocês estão vendo, eu estou aqui na minha versão do desenvolvedor Pra trazer outra novidade pra vocês Outro sneak peek Isso mesmo, você vai curtir demais, cara Só falo isso pra vocês É isso aí, desafio aí Um novo evento especial É o desafio duelo da coroa Cara, fique com uma carta e dê a outra Monte um deck com quatro cartas da sua escolha E quatro cartas descartadas pelo seu adversário É simples O que acontece? Você vai ter aí duas opções de cartas sempre Você escolhe uma e dá a outra pro adversário Escolhe uma e dá a outra pro adversário Até quatro cartas você escolher E quatro cartas você descartar As que você descartar vai pro adversário E o mesmo ele faz E as que ele descartar vai pra você Ou seja, você vai jogar um deck Com quatro cartas que você escolheu Dentre as que foram propostas pra você E quatro cartas que você não sabe quais são Mas devem ser ruim Ou devem ser troll Porque seu adversário não quis Bom, vou mostrar na prática aí como funciona Com as duas contas aqui Eu gravei e vou trazer pra vocês aí Eu tô lá, ó Nesse desafio do duelo da coroa Primeira entrada grátis Como nas outras também, rapaziada E aí a gente vai escolher aí Clicando em batalha Eu vou batalhar nas duas contas E aí vocês vão ver como funciona Fiquem ligados agora na tela, rapaziada Vai aparecer duas cartas Eu tenho que escolher uma rápido Eu tenho 30 segundos pra escolher quatro cartas Dragão, baby dragon ou servos? Eu vou escolher aí o servo, rapaziada Pronto, escolhi o servo Tem 18 segundos Princesa ou arqueiras? Eu vou escolher aí a princesa, mano E aí o que eu não escolho vai pro cara Então arqueira, ó, lá em cima já aparece o que eu mandei pra ele Já mandei arqueira e baby dragon Mago ou o lenhador? Eu escolhi o mago Príncipe das trevas ou o príncipe, mano Eu escolhi o príncipe das trevas Foi o príncipe pra ele E aí ele me deu quatro cartas E ficou com quatro cartas E assim vai funcionar esse duelo da coroa, cara É muito top Fala aí É, rapaziada, é muito louco E aí estilo aqueles desafios que a gente faz aí Vocês acabam vendo aí desafios de youtubers Muito engraçados, muito legais E eles podem se transformar sim em desafios dentro do Clash Royale Esse desafio, inclusive, foi aí inspirado numa brincadeira Entre, acho que foi o Nick Knight e o Molt, rapaziada Eles fizeram no canal deles uma brincadeira assim E a Supercell se inspirou pra fazer Ó lá, novamente escolhendo ali, ó Escolho uma, passo uma Escolher a bruxa ali, vou passar o mago pro cara E vou escolher ali a mini peca E vou jogar o baby, o dragão infernal pro cara Tenho 30 segundos pra escolher Se eu não escolher as cartas em 30 segundos Aleatoriamente ele joga duas pra mim Duas pro cara, ou três pra mim, três pro cara Quantas faltar aí pra completar o deck Você não pode deixar sem escolher Ele bateu 30 segundos Ele vai rodar a batalha de uma forma ou de outra, cara Então tem que ficar ligado É a única coisa que tem que ficar ligado Cara, tem muitas novidades legais pra vocês Vou mostrar mais uma vez aqui pra você aí Pra fortalecer É muito legal, cara É muito bacana E vai ser legal, vai ser da hora Porque vai ter muito vídeo engraçado, cara Imagina as cartas trolls que aparecem Ó lá, três mosqueteiras ou O tronco, é óbvio Servo ou mini servo Eu coloquei, peguei uma carta forte Vou pegar os servinhos aí É, deixei a horda pra ele Barril de goblins ou gigante Joguei ali o barril de goblins pra mim Gigante real pra ele Big dragon ou gigante Aí agora eu vou ficar com o gigante Boa E aí a última carta que eu posso escolher ali Já foi Ele já me escolheu Na verdade ele escolheu pra mim E aí eu vou pro barba batalha Normal Como eu falei pra vocês Rapaziada, é o seguinte Assim que sair a atualização Esse evento vai tá lá disponível Mas ainda tem um tempo 24 horas Pra poder entrar mesmo Ao vivo Nesse período Você vai poder batalhar, cara Como você vai ver agora Amigavelmente Na hora que você... Ó lá Evento do desafio Você pode puxar uma batalha amigável Com alguém do seu clã Muito top, rapaziada Muito top E aí você pode escolher Se é uma batalha normal Ou se é uma batalha Seguindo as regras Da... Do... Do evento, cara Olha que louco Vou mostrar mais de perto pra vocês Ó lá Duelo da coroa Eu coloquei batalha amistosa Ou desafio duelo da coroa Coloquei o desafio duelo da coroa Ele... Da coroa Ele vai durar o mesmo período Que tiver durando o desafio Acabou o desafio Some E aí Eu posso desafiar o cara do meu clã Nas regras do torneio Do desafio Ó lá E aí vai um desafio amistoso E eu escolho a carta Ele escolhe a carta Normal Muito legal, mano Muito legal Imagina O que dá pra fazer Dá pra brincar E com os caras do seu clã Já testando, né, cara E aí na hora que você for jogar Na real mesmo Lá no desafio Você já vai tá mais ligado aí De repente Já vai tá mais safo Pra poder ganhar Ou até vai brincar No seu clã Isso é muito legal, cara É óbvio que é muito top Eu curti demais E acho que a galera Vai curtir também, rapaziada E eu queria que vocês deixassem Aqui nos comentários Um... O que vocês acharam A respeito Desse novo desafio O que vocês acharam Dessa possibilidade De a partir de agora A gente poder brincar No clã Em batalhas amistosas Seguindo as regras Do desafio especial, cara Por exemplo Naquela época Que teve aquele desafio De elixir em dobro A gente poderia batalhar Com alguém do nosso clã Num elixir em dobro Olha que top, mano Muito legal Essa ideia Foi muito top Supercell de novo aí Acertando Nas... Nas coisas Nas implementações Que eles colocam, beleza? Então é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Fica ligado aí Sneak Peaks É aqui no canal Bruno Clash Se você não quer perder mais nada É só se inscrever agora Bom, rapaziada Esses são os dois últimos vídeos do canal Pra você não perder nada Já clica aqui também nessa bolinha Se inscreve agora mesmo Já deixa o seu like nos vídeos Comenta lá em cima Pra poder aparecer aí no momento salve Rapaziada Quero agradecer a todo mundo aí Que esteve aí Descendo o like aí nos vídeos Vendo os vídeos Acompanhando os Sneak Peaks E é isso daí Nos vemos na atualização É nóis Fui!